Urgente! Avião que leva a deputada federal de Santa Catarina faz pouso de emergência. Uau, boa tarde. Estão me ouvindo? Claro e bom som, deputada. Vamos aguardar uns minutinhos pra ver se todo mundo... Acho que está online. Pessoal, gosta de galinha. Tá todo mundo falando de ovo ali, mano? Então, pessoal, estou entrando ao vivo. Muitos de vocês devem ter visto a notícia de ontem. Bota um desenho do ovo, pessoal. Que ontem tivemos que fazer um pouso de emergência em Palmas e muita gente me manda a notícia pra saber se está tudo bem. O PL... A Carolina de Tônia é perfil de direita ou de esquerda? Ah, ela é bem de direita. É de direita? Bolsonarista. É bolsonarista? É bolsonarista. Então, deixa eu ver. Ele está sendo sarcástico, ele sabe quem é. Bolsonarista, de direita, do PL, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Um perigoso revés para o governo federal. Perigoso revés para o governo federal. E olha que revés, hein? 49 votos favoráveis. Nós vamos acompanhar o vídeo da deputada Carolina de Tônia, que também é presidente da CCJ na Câmara dos Deputados. Muito estranho essa conversa, a gente vai analisar aqui. Também vamos trazer assuntos aí sobre o que ocorre na Venezuela. A Janja, né? O governo se nega a disponibilizar dados da abelhada da primeira dama. E o Lula está no mato sem cachorro, está sem saída. E a Globo mostra isso pra nós, tá? Vou trazer essas notícias e muito mais aqui. Antes eu peço pra você que chegou agora, deixar o like, compartilhar ao máximo. Nós precisamos de vocês pra que esse vídeo, pra que essa live alcance o máximo do público. É muito estranho o que aconteceu com a deputada e a gente vai conversar com isso já no comecinho do programa, tá? Então como eu peço sempre pra vocês, like e compartilhamento ajuda muito. Fabião, seja bem-vindo, meu querido. Ah, sempre bom estar aqui no café da manhã e vocês no almoço. E aquela coisa, né? Esses acidentes só acontecem com a direita. É algo assim incrível, né? Incrível. Mas nós estamos aqui pra falar pro pessoal o que tá acontecendo nos Estados Unidos também. Temos novidades aqui nos Estados Unidos. Acredito que são boas novidades nos Estados Unidos. Temos coisas boas também no Brasil. Eu acho que o negócio tá virando, tá? Esse jogo vai virar, cara. Vamos lá bater esse papo. A virada de jogo com certeza irá acontecer, meu amigo Fábio. Em breve nós veremos aí o Brasil voltando a respirar, principalmente, a nossa liberdade. Mas a gente precisa do povo unido, né? O povo unido junto conosco. Eu já agradeço aqui a quem se une ao canal, a Shirley Clárez, que se tornou membro do canal. Seja muito bem-vinda. Lembrando que quando nós atingirmos aqui no canal 300 membros, nós vamos fazer aqui lives especiais e exclusiva para membros do canal. São pessoas que ajudam financeiramente todos os meses aí com um cafezinho, né? Coisa pouca. Você pode se tornar membro e ajudar todos os meses. Se você quiser e puder também, você pode fazer um Pix através aí, ó, da chave Pix aqui embaixo, ó. Pixmariorobert.gmail.com Pixmariorobert.gmail.com É a chave Pix aqui do canal para você ajudar ao nosso trabalho continuar firme e forte, tá? Agora, agradecer também que já estava esperando a live começar. E desculpe o atraso porque a gente estava procurando mais informações aqui sobre o que aconteceu com a Caroline de Tony, Fabião. Olha só. A Globo diz aí, ó, G1. Avião que levava a deputada federal de Santa Catarina faz pouso de emergência. Eu estou achando aqui impressionante. Eu não sei se é porque a redação é de Santa Catarina, mas eles não colocaram bolsonarista, né? Eles não colocaram a palavra bolsonarista ou deputada aliada a Bolsonaro, né? Que chama clique. Caroline de Tony, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, seguia para Joinville, em Santa Catarina, onde participaria de convenção partidária. Pouso foi feito no interior do Paraná. Meu querido Fábio, é muito estranho acontecer isso justamente com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, a comissão que discute quais serão as novas legislações do Brasil, quais serão as novas leis que serão colocadas em pautas na Câmara dos Deputados. Muito estranho, né, Fábio? Até mesmo o impeachment do Lula, né? Exato. Até o impeachment. Fala do impeachment do Lula. E eles não usam, Mário, o bolsonarismo porque eles só usam o bolsonarismo quando é conveniente. Então, usar o bolsonarismo ali seria inconveniente para eles, porque eles estariam dando pista, entendeu? Estariam dando, olha, é bolsonarista, entendeu? Então, eles só usam o bolsonarista quando a palavra bolsonarista entra na agenda deles, né? Então, é sempre assim. Eles escolhem quando usar e na hora de usar. Então, é claro que é muito estranho, claro que tem que ser investigado. A realidade é que Deus salvou eles, né? Porque foi durante o dia. Se fosse à noite, não teriam chance. Deu sorte que o motor parou, pelo que eu estava lendo, o motor parou e parou perto de um aeroporto. Um aeroporto, assim, bem no meio do mato. Ou seja, não tinha luz, não tinha nada. Se fosse à noite, certamente não teria conseguido pousar, né? Então, cara, foi um milagre, tá? Foi um milagre que salvou a vida dessa guerreira. E os questionamentos são sempre, né? Porque que esse mês agora mesmo, o presidente Donald Trump, ele teve uma tentativa de assassinato. O Bolsonaro também teve. E fora as coisas que a gente nem fica sabendo, né? Que ninguém fala pra gente, né? Mas muita coisa acontecendo. E aquela coisa, a gente não tá acusando ninguém, né? Nós não temos prova, não sabemos o que aconteceu. Mas, no mínimo, é estranho, Maia. É estranho. E, de certo tipo de gente, eu não me surpreendi nada, tá? Tem outros casos aí de Celso Daniel, temos outros casos do juiz, né? Então, a gente, cara, coisas que a gente não pode nem falar. O negócio é tão complexo que a gente não pode nem falar, né? Mas tem um juiz aí que, na verdade, estaria fazendo um bom trabalho no STF, que também foi morrido, né? Foi morrido. Foi morrido, é. Pode falar com certas coisas. Pois é, Fábio. Como você disse, é no mínimo estranho, porque é uma mulher de fibra, é uma mulher de garra. Você vê que é uma deputada que não foge da raia, não foge de debates acalorados dentro da Câmara dos Deputados. E foi eleita, justamente por essa garra, foi eleita pela maioria e pela oposição como a pessoa mais adequada para estar à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Não é qualquer comissão, não. Tanto que quando ela foi escolhida para essa comissão, e também o deputado Nicolas foi escolhido para a Comissão de Educação, ah, o pessoal, o PT ficou maluco, Fábio. Eles ficaram doidos. Não, pelo amor de Deus, vai colocar os fascistas à frente de comissões que a gente está comendo dinheiro? Não, não pode. A Comissão de Constituição e Justiça, já diz o nome, Constituição e Justiça. O PT e o PSOL e os puxadinhos deles, eles querem comandar. Porque aí os amigos deles, os eleitores bandidos deles, ficam de boa, Fábio. Aí entra Caroline de Tônia e atrapalha o plano deles. Quais são as pautas que Caroline de Tônia defende? Não é Deus, pátria, família e liberdade? Também, ah, Caroline de Tônia também é armamentista, esqueci. Como a mulher dessa, né, vai assumir a mulher? Lembrando que é mulher, hein, Fábio? Lembrando que é mulher. E o estardalhaço que eles fizeram quando ela assumiu o cargo, hein? Essa gentinha que diz que defende mulher em cargos públicos. Que defende que os partidos têm que ter mais mulheres nos cargos públicos. Quer falar alguma coisa, Ami? Não, é uma posição muito forte, né, a CCJ, que dentro da CCJ, né, tem muita coisa importante ali que eles aprovam, né? Então é um dado, assim, que a gente precisa entender que ter uma pessoa de peso ali da direita não é algo que o PT gosta, né? Não é algo que a oposição gosta. É uma coisa, assim, meia complexa, né? Então, a gente tem que sempre... Cara, não me surpreende, Mário. O que eu digo é que não me surpreende nada. Nada que vem daquele lado me surpreende, tá? E eles podem tudo. As pessoas... Ah, mas é possível sim. Tudo é possível pra essa gentária. Tudo é possível. Tudo é possível. Verdade, meu amigo. Olha só, nós temos o vídeo, então, do nosso querido mundo polarizado, nosso amigo Olímpio. Eu vou trazê-lo aqui, né, pra gente bater um papo essa semana. Eu vou ver se eu trago ele aqui no canal, na live. Todo dia aqui, quem não sabe, tem live sempre ao meio-dia, tá? E aí, esporadicamente, temos convidados aqui. Eu não aviso antes, porque o convidado pode desmarcar, né, Fábio? Em cima da hora, e aí o povo fica esperando. Então, de surpresa, todos os dias, de domingo a domingo, temos lives aqui sempre ao meio-dia. Então, fique ligado que essa semana a gente pode trazer aqui o Olímpio pra falar conosco aqui sobre os assuntos durante a semana. Olha só esse vídeo que ele pegou lá também da Jovem Pan e ele estava analisando. Muito importante. Esse vídeo aí mostra o porquê, talvez, tenha ocorrido esse acidente aí, né? Talvez. atenção no que ele vai falar. A deputada federal, Caroline de Tone, do PL... Caroline de Tone é perfil de direita ou de esquerda? Ah, ela é bem de direita. É de direita? Bolsonarista. É bolsonarista? É bolsonarista. Então, a Caroline de Tone, bolsonarista, de direita, do PL, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, num perigoso revés para o governo federal. Perigoso revés para o governo federal. Que revés, hein? 49 votos favoráveis e 9 brancos. Que revés. A Comissão de Constituição e Justiça é a principal comissão da casa. Todos os projetos de interesse do governo, todos os projetos relacionados à pauta de costumes, tudo tramita por ali. É o seu segundo mandato. Olha só, a Comissão de Constituição e Justiça é a principal comissão do governo. Todos os projetos, todos os projetos de interesse do governo, inclusive as pautas de costume, passam por ali, tramitam por ali. E esse foi um grande revés, foi uma grande derrota. 49 votos contra 9 votos a favor da Caroline de Tone. E aí, meus amigos, tem gente aqui que ainda vem na live, nos comentários, e fala, ai, a direita não vence nada, ai, os deputados não servem pra nada. Cara, nós estamos tendo muitas vitórias. O problema é que a gente não pode ganhar sempre. A gente não consegue ganhar sempre, né? Muito bem. Nós vimos aí a parte que nos interessa, né, do Olímpio. E olha só, Fábio, que interessante, né? Ele só corroborou com aquilo que a gente estava falando. É o cargo mais importante dentro da Câmara dos Deputados. Quem assume a CCJ assume tudo o que é de interesse do governo. É por isso que eles ficaram revoltados. Porque eles acharam que eles iriam passar tudo. E é por isso que a gente fala, Fábio, que a gente não pode parar, desligar os nossos canais, porque através dos nossos canais as notícias chegam ao povo que cobra a sua Câmara dos Deputados, o seu deputado da sua região, cobra os seus senadores que eles escolheram, né? Através dos nossos canais. Então, por isso que eles querem regulamentar também. Porque nós estigamos o povo a cobrar os seus políticos. Não é isso, Fábio? Exato. E eu já falei, né? A CCJ é muito importante porque eles podem bloquear uma lei. O cara quer passar algo, eles podem bloquear aquele negócio. E eles podem fazer com que aquilo passe muito mais rápido, né? Não é que eles criem lei, pessoal, mas passa na mão deles. Então, eles podem bloquear tudo ou eles podem deixar as coisas passar. Eles definem o que pode entrar em pauta. Então, a importância é gigantesca. E ter uma direita real, uma direita Godzilla ali na CCJ, é um tiro no pé do petismo, é um tiro no pé do esquerdismo. E eles ficam revoltados com tudo isso. Então, eu acho que é importante a gente... Por exemplo, vai no comentário, pessoal. Coloca aí algumas coincidências que você já viu, né? Coincidência Bolsonaro, coincidência Lula, coincidência Celso Daniel. Teori Zavascki. É, Teori Zavascki. Coincidências. Acidentes, acidentes, mano. Acidentes, acidentes. São vários acidentes. Porque tem pessoas que... Não, não é possível que você... Não é possível. Trump, não é possível. Bolsonaro, não é possível. Ulisses Guimarães, ó. É, bota algumas coincidências aí, pessoal. Que vocês lembram. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Coincidência. Tudo coincidência. Tudo de avião, né? Porque você vê que... Que é... É complicado. O Teori Zavascki, que era um dos STF, né? Na época. Devia saber de muita coisa, hein, Fábio? O cara devia saber de muita coisa e ele... Estava prestes a sair e ele provavelmente iria abrir a boca. Aí deram um jeito de fechar a boca dele. Não sei, né? Pode ter sido acidente, mas são acidentes, assim, muito esquisitos, né? Enquanto vocês vão colocando aí, Fábio, tem um vídeo aqui da Carolina de Tony. Todo mundo sabe que estamos aí na pré-campanha, muitas convenções municipais e ontem nós tínhamos uma convenção em Chapecó, ontem de manhã e ontem à tarde em Joinville. Então, nós estávamos em direção à Joinville. Vou contar o que aconteceu, né? Que muita gente querendo saber. Estávamos indo à Joinville. Estávamos eu, meu marido, Matheus, e dois assessores meus. E estávamos indo de avião e quando nós chegamos, cerca de 20 minutos... Há uma falha aqui na internet. Todos estão me ouvindo? Então, pessoal, eu estava dizendo que nós estávamos viajando. A 20 mil pés, de repente, deu uma pane no avião. O motor parou de funcionar. E aí, deu aquele desespero, né? Os pilotos falaram que perderam o motor. E a nossa sorte foi que a gente estava com... Além do piloto, tinha um copiloto. Era de dia. Estava bem... A visibilidade excelente. E eles viram ali que nós estávamos próximos ao aeroporto de Palmas. E aí, nós viramos em direção ao aeroporto de Palmas. E, com a graça de Deus e a capacidade, né? Competência do piloto e copiloto, nós conseguimos fazer, então, esse pouso. E, graças a Deus, está tudo bem. Não tivemos nenhum ferido, nem nada, né? Com certeza foi um milagre, eu entendo, porque foram muitas condições favoráveis, né? Se fosse à noite, era muito mais difícil deixar uma pista alternativa. Se o tempo estivesse ruim também, né? Deu uma pane geral. Imagina perder o motor do avião e ir planando até Palmas, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Nós estamos todos bem, todos bem. A aeronave também está bem, só teve uma pequena questão ali na hélice. E eu só pensava na questão da minha filha, né? De seis meses, porque pai, mãe, eu e meu marido estavam no voo, né? E, graças a Deus, deu tudo certo. Né, Betinha? Não é, meu amorinho? Ó, parece que o pessoal, ó, diga, eu tô com a mamãe com o papai, tá tudo bem agora. Então, pessoal, só pra dizer que tá tudo bem, que a gente vai continuar lutando pelo Brasil. Daqui a pouco, só vou terminar essa live, a gente vai, estamos indo à Concordia. Ontem era domingo, estávamos a trabalho, estamos a trabalho ainda hoje. Estamos indo pra Concordia daqui a pouco, na convenção municipal. Então, é isso, tá? Quer dizer, pra todo mundo que deu tudo certo, Deus é muito bom, opera muitos milagres. Com certeza foi um livramento. As causas da pane ainda vão ser averiguadas, né? Então, agora vai pra inspeção, aeronave, pra ver o que aconteceu. E deu tudo certo, né? Então, é isso. Deixa eu mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a live, que eu vou deixar salva. Pra que todos aí saibam o nosso retorno, a nossa resposta que aconteceu. E a Betinha tá aqui também, graças a Deus. Na mãe e papai também, né? Prontos pra continuar nossa luta pelo Brasil, né? E pelos bons valores. E pra deixar um futuro melhor pras nossas crianças, tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe, tá? Vou deixar salva a live com o retorno do que aconteceu, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto. E Deus é poderoso, tá bom? Só posso dizer isso, né? É isso aí. Você vê aí o retrato, né? Olha o retrato dela com a filhinha, né? Meu, que perversidade, né, meu amigo? E ela diz de novo, vamos continuar firme e fortes lutando pelo Brasil. Corre risco todos os dias. E tem gente que fala que deputado não faz nada, que senador não faz nada. É, a gente tem que sair dessa narrativa do pessoal do fígado, né? O pessoalzinho que usa o fígado em tudo. O meu canal tem falado muito com isso. Eu acho que as pessoas aqui no seu canal também já não pensam assim, né? Mas a maioria do Brasil, tem muita gente no Brasil, ele que pensa assim, tudo é fígado, tudo é fígado, imediatismo. Eles não entendem a luta que os deputados têm. Nós temos grandes deputados. Os nossos deputados hoje são muito melhores do que eram antes. Ou seja, a melhora no Brasil é grande, tá? Ah, mas o Brasil tá muito melhor os deputados que nós temos agora do que nós tínhamos antes, tá? O Lula, ele... Porra, imagina, o Lula em 2002, com mesmo os deputados. A gente tava ferrado. O Brasil já teria virado, sei lá, uma Argentina, né? Então, acho que a gente tem que agradecer muito os bônus que nós temos. Temos grandes deputados, temos que fortalecer esses, e temos que lutar pra trazer mais deputados agora. E é isso que vai acontecer. Porque, Maru, o primeiro passo é esse, 2024, né? A gente elegeu o maior número de prefeitos, a gente elegeu o maior número de vereadores, esses vereadores farão deputados e senadores. E aí a gente vai virando esse jogo. Ó, Fábio, o Jerry, tá? Ajudou aqui a gente na pauta. Só lembrando aqui, ó. Teoriza Vaz que estava responsável pelos processos que envolvem o esquema de corrupção da Petrobras, o Petrolão, desde março de 2014. Ou seja, o cara tava responsável. Antes de aposentar, que ele estava perto de aposentar também, ele iria pegar os processos e iria colocar em pauta, iria colocar na mesa, tá? Então ele iria averiguar os processos, iria julgar os processos da Petrobras. Então foi muito estranho, né, Fábio? Tudo isso. E a gente pode linkar os dois fatos. Do Teori Zavascki e da Karol Ditoni, né, linkar, porque foram muito estranhos, né, esses dois acidentes aéreos. Infelizmente, um partiu, e felizmente, por um milagre de Deus, Karolini Ditoni tá aí, firme e forte, ganhou mais força com isso aí, né, mais força política, inclusive, pra seguir adiante. E aquela coisa, né, o cabeça de ovo entrou no lugar. E você vê que o Temer, né, que, cara, o Temer, ele não é aquele cara que vai muito pra cima do Bolsonaro, ele tenta até se aproximar do Bolsonaro, ele coloca um cara que odeia o Bolsonaro. Não faz o menor sentido. Então tudo é muito estranho, tudo é muito cabuloso, né, e a gente precisa observar o que tá acontecendo. É, ele era o relator, né, ele que ia fazer o relatório do Petrolão. Ixi, aí os caras... Mas, bom, a gente viu tudo o que aconteceu, eles caíram, entraram na cela, e saíram na cela de alguma forma, né. Por algum meio, o Lula virou presidente novamente, né, saiu da cadeia e virou presidente novamente, a gente já sabe o final dessa história. Mas o que é estranho, é muito estranho. Agora, Fábio, eu quero saber aí dos Estados Unidos, que o negócio tá fervendo também aí na política, né, na corrida eleitoral. Em novembro teremos eleições aí nos Estados Unidos, e nós queremos, nós queremos, né, e cremos que Trump estará de volta à cadeira presidencial na Casa Branca. Só que, temos aí uma cavala no caminho, né, meu querido? Kamala Harris escolhe Tim Walts, governador de Minnesota, disputa como candidato à vice. Informação foi divulgada na manhã dessa terça-feira, dia 6. Quem seria Tim Walts, Fábio? Resume aí pra galera, você que conhece bem... Cara, a disputa, a disputa, a disputa pra, pra o vice da Kamala Harris, o que eu não queria, era o Josh Shapiro. O Josh Shapiro poderia, prejudicar muito, a nós aqui nos Estados Unidos. Mas, por quê? Porque o Josh Shapiro é aquela esquerda mais moderada. É um cara de esquerda que é muito mais moderado. Então, ele me preocupava, porque ele ganhou em Pensilvânia com 15 pontos percentuais. Então, eu acho que, se ele fosse o VP da Kamala Harris, ele provavelmente levaria Pensilvânia para a Kamala. Mas, como ela escolheu alguém de Minnesota, e Minnesota já é um estado da Kamala Harris, que ela ia ganhar de qualquer jeito, cara, eu acho que foi ótima escolha pra nós da direita. Ela colocou duas pessoas de extrema esquerda. A esquerda não quis o Josh Shapiro, porque os progressistas... Porque vocês têm que entender que a Kamala Harris é como o Boulos. É o Boulos aí de São Paulo, né? O Boulos. É alguém que não tem capacidade nenhuma, nunca fez nada que presta na vida, e entrou... Por exemplo, a única campanha que ela ganhou foi para o Senado dos Estados Unidos, mas ela competia com alguém de esquerda. Duas pessoas de esquerda e ela ganhou. Então, é a única vez que ela ganhou alguma coisa. Então, o que acontece? Ela escolheu alguém, porque ela foi forçada a escolher alguém de extrema esquerda. Então, o Boulos também é de extrema esquerda. Então, você tem dois progressistas pessoalistas para a presidência dos Estados Unidos. Então, isso aí foi muito bom, porque tira a cartada de que nós somos moderados. Porque foi essa carta que fez o Biden ganhar as eleições, que o Biden era de esquerda moderada. O Biden é um cara de esquerda globalista, tá? A Kamala Harris já está mais progressista. A Kamala Harris já está mais para o lado comunista do que o lado globalista, que seria, no caso, o Biden, o Macron, e esse bando de lixo. Então, eu acho que essa escolha favorece o presidente Donald Trump, favorece a direita, e eu acho que vai dar mais força para a direita ganhar essas eleições com essa escolha dela. Eu acho que foi boa escolha, entre aspas, para a gente. Porque ele não vai conseguir botar a carta do moderado. Ele vai ter que botar, somos extremistas, vai ganhar com força todos os extremistas, mais ela vai perder no voto independente das pessoas moderadas que vão sair fora dela. Que bom, que bom. Boa notícia aí para quem está esperando o Laranjão voltar e arrumar algumas coisas que estão... Quer dizer, voltar a soberania e a grandeza dos Estados Unidos e também arrumar muita coisa que está sendo descaracterizada, vamos dizer assim, na geopolítica mundial. Muitas coisas vão ser, com certeza, voltadas ao seu devido lugar. Ele promete que em menos de 24 horas ele cessa algumas guerras que estão acontecendo no mundo e eu acredito, tá, Fábio? Acredito que o cara tem pulso firme. Ele já está negociando, né, Mário? Ele já está negociando. Várias questões aí já estão sendo negociadas. Então, quando ele se tornar presidente, ele fala... É, já está tudo no gatilho. É só negociar. Ele já está negociando agora com o Putin, já está negociando com várias pessoas de como terminar essas guerras, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Boas notícias também trazemos aqui, tá? Lembrando a vocês que chegaram agora, se inscreva no canal, ative o sino, veja se o sininho da sua notificação aqui do canal está ativado, veja se a sua inscrição está ativada, tá bom? Para você receber as notificações, mas também você não precisa receber as notificações, porque aqui é de domingo a domingo, sempre ao meio-dia, tem lives aqui. Segunda a sexta eu com o Fábio e sábado e domingo só nós aqui conversando, mas é de domingo a domingo lives aqui informativas trazendo informações precisas para vocês, tá bom? Também recomende o canal Direita no Brasil, diga lá, olha o canal do Mário Robert lá, que ele faz lives com o Fábio Tom, recomende o Vida Gringa, recomende o canal Fábio Tom também, nós precisamos nos unir. Estamos chegando na época de eleições e muito mais informações sobre as eleições nós vamos trazer aqui. Não nos importa se eles vão derrubar o câncer, não nos importa se eles vão querer nos amordaçar, nós vamos dar sempre um jeito de trazer as notícias, não é isso, Fábio? Nós sempre arrumamos um jeito de contornar o sistema, não é burlar, eu não gosto dessa... Isso aí quem burla é o PT, é a esquerda. Nós contornamos, nós temos estratégia de trazer informações precisas para vocês, então a gente precisa dessa união de vocês conosco. Fabião, tem outra notícia aqui que eu achei um pouco quanto engraçada, que é essa aqui, Lula auxilia o roubo de Maduro, diz colunista do Wall Street Journal. O líder esquerdista do Brasil oferece apoio político crucial ao ditador da Venezuela e está do lado errado da história, afirma Mary Anastasia O'Gretti. Meu amigo, o que acontece aí? Será que o Lula agora está auxiliando o roubo? Ele não é mais o ladrão morto? Ele agora até abaixou o cargo? Eu fiz um vídeo lá no outro canal hoje de manhã e botei no título jogada de mestre, porque a Carolina, a Maria Corina Machado, ela fez uma jogada de mestre, está sendo mal interpretada por muitos brasileiros, ela fez uma grande jogada, e eu falei, né? Lula rebaixado a auxiliar de ladrão. Ou seja, o Lula está rebaixado a auxiliar de ladrão. O cara era ladrão, agora é auxiliar de bandido. Quer dizer, ele está roubando, está ajudando o bandido. Pessoal, a jogada de mestre da Corina Machado, que muitas pessoas, a gente precisa falar mais, Mário, porque a mídia brasileira está pegando o vídeo em que a Corina Machado agradece o Lula, dizendo que ela simplesmente estava exaltando o Lula, dizendo que o Lula fez um grande papel. E não foi isso. O que ela estava fazendo era botando o Lula num beco sem saída. Ela colocou o Lula num beco sem saída. As pessoas têm que entender que a Corina Machado, ela não tem nada de inocente. Ela sabe quem Lula é, ela sabe que Lula é bandido, ela sabe que Lula pertence ao Foro de São Paulo, ela sabe que o Lula colocou o Chaves no poder, ela sabe que o Lula colocou o Maduro no poder, ela sabe das malas de dinheiro, ela sabe de tudo isso. Então, quando você vê uma mulher tão inteligente, tão estrategista, fazer um vídeo bem moderado, dando graças ao Lula, você tem que realmente olhar o que ela está falando. E ela realmente deu um tapa na cara do Lula e deixou o Lula sem saída. Ela colocou o Lula num beco sem saída, onde o Lula terá de soltar a mão do Maduro. E aí você vê, ela foi tão estratégica, porque eu falei para as pessoas, Mário, ontem, e a gente tem que repetir, que o Maduro, ele não se preparou para fraude, ele queria que ia ganhar. A Corina, ela se preparou pelo roubo, que o Maduro iria roubar. Então, o que eles fizeram? Cara, o Maduro entrou em desespero e ela conseguiu mostrar o mundo que Maduro roubou. Cara, você teve aqui ontem, esse aqui, o Wall Street Journal, um jornal americano, dizendo que Lula é de esquerda, o esquerdista Lula, auxiliando o roubo na Venezuela. Essa é a manchete dos maiores jornais dos Estados Unidos. E o Washington Post, Mário, pegou todos os recibos dos votos, das máquinas impressas, e colocou aqui nos Estados Unidos, comprovando o que eles ganharam. Então, por exemplo, está comprovado. Aí eu falo para as pessoas, quando a gente fala de Venezuela, nós estamos falando de Brasil, Mário. As pessoas precisam entender isso. Olha só, quando o Maduro diz que vai botar as pessoas, prender as pessoas por 15 anos, olha o que está acontecendo no Brasil. Não é a mesma coisa? Quando o Maduro diz que essas pessoas que estão manifestando são terroristas, olha o que ele está no Brasil. É a mesma coisa. Quando o Maduro se torna inimigo do Elon Musk, Elon Musk, então o que acontece? No Brasil, também se tornaram inimigos do Elon Musk. Não é? Quando o Maduro diz que quer cancelar, vou até fazer um vídeo sobre isso, que é engraçado demais, se vocês não sabem, o Maduro, os anônimos hackearam o telefone do Maduro e jogaram o telefone do Maduro em tudo quanto é lugar. Esse pessoal que derrubou, esse pessoal que fica enchendo o nosso saco, o cara estava recebendo mil ligações por minuto. O cara teve que... Ele apagou o WhatsApp dele, cara. Foi muito engraçado. Foi proibido o WhatsApp do país. Aí ele vai, apaga o WhatsApp. Ou seja, todas essas coisas, você vê que está acontecendo no Brasil a mesma coisa, cara. Então a gente precisa abrir a nossa mente. Mas o Lula, ser reduzido, ser rebaixado auxiliar de bandido é muito engraçado. Muito engraçado. Estados Unidos está mandando a real, cara. Está mandando a real. E aí, como eu falava, a esquerda americana é globalista. A esquerda brasileira é comunista. E muitas das vezes eles vão bater de frente um com o outro, tá? A Vanessa aí, daqui a pouco é rebaixada trombadinha. Pivete. É. O cara é batedor de carteira agora, Lula. Aviãozinho, aviãozinho. Petrolão e mensalão ficaram no passado. Agora o Lula rouba carteira para o Maduro. Agora o Lula está roubando dinheiro para comprar sapato para a Janja, rapaz. O negócio virou assim, esse nível. O cara que roubava bilhões está roubando dinheirinho para comprar sapato para a Janja. que faz. É aquela história, né, Fábio? A mulher sabe edificar a sua casa, a tola destrói, né? A Janja entrou na vida do Lula, o Lula foi rebaixado, né? Quem que é o culpado nessa história? Ela que fez aí o Lula ser rebaixado, meu Deus do céu. Vamos lá, Fabião. Então, eu tenho aqui uma outra notícia também sobre isso, sobre a Venezuela, que está passando por momentos críticos. E olha só, chavismo já prendeu mil e cem manifestantes. Eu acho que esse número é muito maior, mas muito superior. Mil e duzentos aqui travou. Eu acho que ele já travou e falou dois mil. Pois é, travou aqui, né? Ele fala dois mil criminosos, né? Ele não fala nem manifestantes, ele fala criminosos. Parece uma pessoa daquele Brasil. O Brasil é terrorista. O Brasil é terrorista. Terrorista. O Brasil é terrorista. A menina foi presa porque estava armada com um batom vermelho. Se fosse verde, era prisão perpétua. Isso, isso mesmo. Ó, aí, manifestantes e há vinte e três mortos. Você acha que é só isso só, Fabio? Vinte e três só? A gente não pode criar especulação, né? Mas o número pode ser maior que isso. Agora, lembrando as pessoas que o ditador que caiu ontem eram... Nós tínhamos... Foram trezentos mortos e você tinha... Eles tentaram impedir as pessoas de manifestar, tentaram pedir... Porque também é um país onde as pessoas não são armadas. Mas quando você tem milhões de pessoas cercando uma casa branca e não vai sair dali até que o líder saia... A véia correu. Sumiu. Sumiu de helicóptero. A véia correu. A véia viu um monte de formiguinha lá. Vocês sabem que é... Mário, é inacreditável. Todos, todos... Pessoal, escuta. Todos os ditadores que você conhece, se você pega o nome do ditador e pega o nome do Lula, você vai ver a foto deles apertando a mão. Todos eles. Está todo mundo. Exatamente, Fábio. Pensa num ditador sanguinário, pensa num ditador assim, terrível, bota a foto, bota ali. Esse ditador e Lula vai ter a foto do vagabundo. Aí vem o brasileiro, o brasileiro e bota assim, a carta pela democracia, o Lula, o Lula, ele é um patriota, o Lula, ele... É diplomata. É diplomata. O Lula tem foto com todos os ditadores que existiram nos últimos... nas últimas décadas. Todos. Exatamente. Pega aí um ditador de bosta e coloca... Pega qualquer nome, cara, tira da sua cabeça aí. Qualquer ditador, bota aí pra ter uma foto do Lula. É engraçado. Exatamente, Fábio. Exatamente, você falou tudo. A gente vai pegar, depois vai fazer um aparato. Vamos buscar essas fotos aí. Inclusive, vocês podem entrar aí no grupo. Tem um grupo, Direita Godzilla, que tá fixado aqui. Na verdade, não tá fixado, né? É que eu vou... Eu vou jogar pra vocês o link aí no chat pra vocês entrarem no nosso grupo e quem tiver foto do Lula com algum ditador vai colocar lá no grupo, tá? Pra gente ir juntando aqui... Essa mulher aí, Mário, eu nem sei o nome dela. Vou procurar o nome dela aqui e vou ver. Duvido se não tem a foto dela junto com o Lula. Todos eles estão. Deve ter. E tomando um ainda. A véia saiu correndo, véi. A véia viu que aquele monte de gente que tava na frente lá saiu correndo, Fabião. Fabião, se quiser falar alguma coisa enquanto eu vou procurando aqui o link do grupo, vou jogar no chat aí pras pessoas. eu vou procurar aqui se tem foto dele. Se tem foto do Lula com... Ah, eu tenho. Uma porrada, claro. Tem. Claro. Claro que tem. Olha aí. Cara, é batata, mano. Você vê um ditador, você bota lá o ditador e Lula, sempre sai a foto do desgraçado. Olha aqui, pessoal. Ó, tá ele. Rapaz, só... Sempre tem a foto do desgraçado. Sempre. Sempre. o desgraçado, a sombra. Ele... A gente tem que botar o nome dele, a sombra do ditador, né? Ele é a sombra. Todo ditador tem a sombra do Lula do lado. Todo ditador. Tá aí, ó. Tá aí o desgraçado aí junto. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Você pensa num ditador... Rapaz, se Hitler estivesse vivo, esse desgraçado teria uma foto com ele. Ele já não falou que admira o... que admirava o bigodinho? Ele falou. Ele falou, admiro ele porque a forma dele dele governar é equivalente a que eu quero governar um dia. Ele falou isso aí. Falou isso aí. Mas o povo se esquece, né? O povo se esquece. Se ele estivesse vivo, com certeza estaria abraçado ali falando de Deus aí dos dois. Complicado, né, Fábio? Ó, pessoal, joguei aí. Tá fixado no chat aí. Nosso grupo Direita Godzilla, os nossos representantes lá, os nossos moderadores vão estar lá dispostos a liberar vocês. Vocês joguem tudo que vocês acharem. do Lula com ditadores abraçados, de mãos dadas. Não pode ser inteligência artificial, tem que ser foto verdadeira. Aí vocês jogam lá no grupo que a gente vai trazer esse aparato aqui nas próximas lives, viu? Pode falar, Fábio. Não, é o que eu tava falando, o Lula sempre teve a sombra dos ditadores. Bota aí qualquer ditador que você lembra aí e escreve Lula e você vai ter um do lado do outro. E nós fomos proibidos de falar isso. É, rapaz. Na época nós éramos proibidos. A gente já vai falar disso agora. Olha só, Fábio, eu descobri aqui... Oi, caiu aqui, voltou, né? Voltou. Fábio, eu descobri aqui o porquê, eu descobri aqui o porquê que esses números travaram. Esses 1.100 manifestantes e 23 mortos travaram. É porque aqui embaixo, olha só, nas entrelinhas aqui, ONG de direitos humanos acompanham onda de repressão no Brasil. Agora eu entendi, Fábio. Por que parou? Porque está sendo acompanhado por uma organização de direitos humanos. E você sabe muito bem que eles não são muito de dar os números verdadeiros sobre o que acontece no Brasil. Você vê o caso dos Yanomames aqui no Brasil, né? É. O caso dos Yanomames aqui no Brasil que estão morrendo muito no governo Lula, mas eles mascaram os dados. Os direitos humanos não estão, na verdade, nem aí. Os direitos humanos estão aí para defender os manos, os bandidos, né? E não a população que realmente merece. Você falou sobre, né, que nós éramos proibidos. Olha só o que o Bradock Show falou aí, excelente jornalistas. Dá só uma olhada. Volta aqui para o assunto Venezuela, porque tivemos agora há pouco uma fala do ditador Nicolás Maduro agradecendo Lula. Ela anota que o Brasil divulgou em parceria com a Colômbia e com o México. Vamos ver. Eu falei com Lula há 15 dias. Agora, nós mantivemos comunicação permanente com Celso Amorim e com o canseiro Mauro Vieira. E é o Bolsonaro que é amigo do Maduro, hein? O presidente Lula, o presidente Petro e o presidente López Obrador estão trabalhando conjuntamente para que se respeite a Venezuela. Para que Estados Unidos não faça o que está fazendo. Sacaram um comunicado muito bom ayer. Muito bom. Felicito ao presidente Petro López Obrador e Lula e doi as graças por toda a Venezuela e doi as graças. Lula, Petro e doi as graças. O Maduro, alguns tucanos que fizeram L vão fingir surpresa, cruzes. Agora, isso é vergonhoso, não? Isso é a constatação de que o ditador venezuelano se sente na posição de devedor de favores, está agradecido, está muito grato ao Lula por ter conseguido manter o poder, a farsa e tudo mais. Quer dizer, o Brasil está oficialmente no eixo do mal. O Brasil lulista hoje é um párea mundial. Ele é um agente ativo para proteger, blindar ditaduras assassinas, opressoras como a de Nicolás Maduro. Então, não dá mais para adorar a pílula. Vai ter um monte de gente fingindo que esqueceu disso daqui a pouco. O Lula já disse que se for contra a extrema direita vai lutar para a reeleição porque não pode voltar que viveu o período macabro, macabro que tinha tudo melhor, todos os indicadores melhores e tudo mais. Mas está dada a senha. Se for contra o bolsonarismo, a extrema direita que é tudo que não for tucanopetista, aí vai ter Abba Tamaral, Luciano Huck, João Moedo, MBL, Armínio Fraga, todo mundo esquecendo disso e fazendo L para salvar a democracia de novo. é um teatro, é um teatro ridículo, patético. Todo mundo já sabia desde muito tempo que o Lula é isso aí, defensor, protetor de ditador socialista, assassino, de narcotraficante, porque o Maduro é um narcotraficante, a Venezuela é um narcoestado e o Lula agiu para protegê-lo. Durma com barulho desses, Brasil, área mundial, eixo do mal. Durante o período eleitoral, sempre bom lembrar, né, Fabi, a associação entre o Brasil e a Venezuela, a lembrança do elo, do lulismo com o chavismo venezuelano era proibida, não se podia mencionar isso durante o período eleitoral, era uma fake news. É, o presidente do TSE à época, ministro Alexandre Moraes e hoje a ministra Carmem Lúcia poderiam emitir uma ordem para Maduro calar a boca, porque quem sabe assim eles conseguem fazer o que precisa para não passar o que está claro. Gente, tiveram que ouvir da boca do Maduro agradecendo o Lula, ele sabe que o Lula é realmente esse eixo aí que inclusive o Petros e o presidente do México só vem aí na rasteira, só vem no conjuntinho. Se Brasil mirar, ele sabe da importância do Brasil e do Foro de São Paulo que a gente já falou, então assim, não tem pano para passar. Mídia, vocês estão contribuindo para um narcoestado brasileiro. Isso para mim seria motivo de impeachment, porque a vontade do Partido dos Trabalhadores, que é o Partido dos Tributadores, na verdade, está acima da soberania do Brasil? É essa a pergunta? Então, fica meu apelo, pelo amor de Deus, Congresso Nacional, eu imploro a vocês para fazer essa pergunta institucionalmente, porque a gente precisa tentar todos os caminhos. A população está vendo, a gente está sabendo e não vai ter Rede Globo, nem CNN, que vai conseguir nos convencer de que Lula não é amigo de Maduro, de que Maduro tem uma gratidão eterna ao Lula, não só porque está acontecendo agora, a gente precisa lembrar o que foi o Maduro todo esse tempo, e todo o tempo também o Lula. Então, é isso. Infelizmente, essa realidade está vindo com tudo e talvez, espero que sim, seja para nos libertar dessa escravidão, dessa banda de idolatria que fica enaltecendo pessoas como o ditador Nicolás Maduro. Agora, Fábio, vou dizer uma coisa para você. o Maduro quando ele cair, mas ele vai cair atirando, rapaz, que vai pegar em todos esses caras. É por isso que o Lula está tão perto, por isso que o Lula puxa tanto para o seu lado, é por isso que o Lula está tão passando a mão na cabecinha do ditador. É por isso, o Lula já não queria ser amigo do Maduro há muito tempo, mas ele não tem escapatória, o Maduro sabe muito dele. O Lula queria se afastar de Maduro há muito tempo para tirar justamente essa máscara de que Lula também é um ditador e ele quer implantar uma ditadura no Brasil. Fábio Lula quer uma guarda nacional, Lula quer regulamentar as redes sociais, ele quer calar, ele quer calar a população, ele quer calar a população que desmascara eles todos os dias. Então, o Lula é sim um projeto de ditadura no Brasil e a gente não pode fugir disso. Ele tem amizade com o Maduro, ele tem os mesmos métodos, mas o Maduro é o Bolsonaro. Maduro agora é de direita, Maduro agora é bolsonarista, Maduro votou 22. Impressionante como essa mídia podre vendida, quer nos fazer acreditar que o Lula nunca conversou com o Maduro. O Lula recebeu ano passado, cara, tem gente que se esquece, recebeu o Maduro de tapete vermelho aqui, ensinou o Maduro a inventar narrativas, ou seja, mentiras. Meu, ó, há uma broderagem entre eles, Fábio. é, mas é, sempre a gente tem que lembrar que não existe lealdade entre eles, né, então isso aí é tudo um jogo de poder. O Lula, ele pode largar a mão do Maduro a qualquer momento e isso não iria surpreender ninguém, porque o que ele tá ali é pro poder, dinheiro, e aquela coisa, o Maduro, ele seria uma queima de arquivo, né, o Maduro de repente vai aparecer morto em algum lugar, por quê? Porque se eles verem que ele pode cair falando, então ele não pode falar, ele é um arquivo vivo, ele precisa, ou ele é apagado, ou ele foge de forma bilionária, né, ele tem bilhões no exterior, então ele vai ficar calado, porque o cara tem 10 bilhões de dólares, sei lá quantos bilhões que ele tem no exterior, mas ele não tem, ou seja, ou ele fica no poder, ou ele foge, ou ele vai ser apagado, ele vai ser apagado porque o Lula não pode se levantar contra ele, porque aí ele pode falar muita coisa, então o sistema vai ter que apagar ele, para que ele não fale as coisas que ele sabe, esse arquivo vivo terá de ser apagado, então esse é o final do Maduro, o final do Maduro vai ser esse, ele vai ficar no poder até o momento que ele morre, será alguma coisa acontecer com ele, ou ele foge, o momento atual, a gente tem que ficar, nós temos que prestar muita atenção, por exemplo, hoje eu não vi ainda se o presidente do Chile já se pronunciou, mas eu tenho certeza que ele vai falar muita merda do Maduro, vai para cima do Maduro, ele vai querer se colocar com uma esquerda moderada, e o Maduro uma esquerda ditatorial, ele só não falou nada na frente do Lula para não envergonhar o cara que foi rebaixado auxiliar de ladrão, ele não quer envergonhar essa pessoa, então ele deixou o Lula sair do Chile para que ele possa agora rasgar com o Maduro, rasgar com essa esquerda radical, e se colocar com uma esquerda moderada, uma esquerda assim, então começa agora na América do Sul uma luta pelo poder, quem é que vai pegar o poder que Lula abandonou, quem vai ser o país que vai representar a América do Sul, que o Lula é um anão de jardim, então a Argentina já se coloca com uma grande liderança, o Chile está tendo a colocar com uma grande liderança, então eles vão começar a se posicionar dessa forma, então a situação agora é o Lula vai soltar a mão do Maduro, e como que isso vai? Eu acho que ele pode soltar a mão do Maduro comprando o silêncio dele, deixando o Maduro viajar um asilo político para a Turquia e ficar lá com seus milhões e milhões e milhões caladinho, cheio de dinheiro no bolso. Se quebrar essa amizade deles, o Maduro vai aparecer morto em algum lugar e vão dizer que foi um acidente de avião, sei lá, caiu da mesa, estava limpando, estava tomando banho, caiu de banheira, alguma coisa aí vai acontecer, mas cara, não vai deixar esse cara vir. Esse cara ele sabe muito, ele sabe muito e não vão deixar ele. Então, o destino dele já está mais ou menos marcado. Verdade, meu amigo. Agora, Lula, você vê, a Globo agora vai confirmar aquilo que nós estávamos dizendo. Lula, ele vai entregar as pontas, já está entregando, já admite uma crise na Venezuela, já admite, olha aí. O próprio Valdo Cruz, lembra do Valdo Cruz, aquele jornalista da Globo News que ficou dançando no carnaval? Esse é o velho do Twitter. É o dançarino. Tem que pedir permissão a ele, o que a gente pode botar no Twitter. Não, é o velho do meme, tem que pedir permissão a ele, o velho do meme. O Valdo Cruz, a gente pode fazer um meme da Janja? Verdade, tem que passar por ele. Ele é do Ministério dos Mimes. Ministério dos Mimes, ele é o responsável, só pode colocar meme se ele concordar. É isso aí. G1 diz assim, olha o que ele está dizendo. Lula diz a amigos estarem em uma situação delicada e complicada com a crise na Venezuela. Ué, o mesmo Lula que estava dizendo, Fábio, que há alguns dias atrás que a democracia imperou na Venezuela, que estava tudo certo, que realmente as eleições foram pacíficas e que Maduro ganhou, agora está dizendo que há crise na Venezuela e que ele está numa situação complicada. Será que nós temos bola de cristal, Fábio? Será que a gente somos videntes? Será que a gente já pode abrir um perfil no Tic Teco, nas outras redes sociais e colocar assim os videntes, Mário e Fábio, ou a gente só analisou a situação atual? É, cara, as pessoas analisando o que acontece hoje, Mário, você pode prever o futuro, a futurologia, você ver, por exemplo, a Fábio, vocês acertaram que o dólar iria subir, mas pelo amor de Deus, o Lula ganhando as eleições, você sabe que é óbvio, o Biden ganhando as eleições nos Estados Unidos, é óbvio que o mercado, nós teríamos problemas financeiros. Então, são coisas que a gente vê o futuro, porque a gente sabe como as pessoas irão trabalhar, né? As pessoas irão trabalhar, a gente sabe que vai dar merda. Então, é assim que a gente vê. É igual o pai, quando tem uma criança, e a criança é muito boa, a criança, e ela gosta de lavar a louça, aí você sabe que a criança vai lavar a louça e vai fazer umas horas. Mas é bem legal, porque ela quer fazer as coisas, mas você sabe, vai fazer uma bagunça do caramba. E é sempre assim. Então, quando o Lula entra no governo, essa galera toda, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas o Lula, o Lula, cara, é o que eu falei, o que a Corina Machado disse, deixou o Lula no checkmate, as pessoas... Aí você teve até youtubers de direita dizendo, ai, meu Deus, a Corina é traidora, ela traiu todo mundo, ela abraçou o Lula. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos interpretar as coisas, vamos ter discernimento. Ela está falando o que tem que ser falado de forma diplomática. Entenda o que ela está falando. Olha, ela falou aquilo ontem, olha o que eles falam do Lula hoje. O Lula está dizendo assim, eu estou aqui todo cagado. Eu estou numa situação complexa. Pô, se eu ficar, o bicho pega e se corre, o bicho come. Eu não sei o que eu faço. O Lula está desesperado. O Lula está mais desesperado do que o Maduro. Então, o Lula, eu estou falando, se o Lula solta a mão do Maduro, vai ter muita gente surpresa. Eu não vou estar surpreso. Porque o Lula, ele está numa situação que ele vai ter que tomar uma decisão. Porque ele está ficando cada vez mais encurralado. o que pode acontecer agora também, e o Lula vai tentar isso, uma cortina de fumaça. O segredo agora é o seguinte, o Lula está naquele momento que não tem como sair, o que o PT sempre cria? Cortina de fumaça. Você já ouviu falar do Bolsonaro esses dias? Ninguém ouviu falar do Bolsonaro. O que vai acontecer essa semana? Joias. Descobriram outra joia. A baleia reaparece. Outra baleia veio dizer que Bolsonaro aportunou. Cartão de picadinha. Pode escrever que vai chegar a cortina de fumaça essa semana. Porque ele está totalmente encurralado e aquela saída pela esquerda, ele vai criar aí uma cortina de fumaça essa semana para tentar... Polícia Federal bate na porta de 22 bolsonaristas. vai aparecer essa semana. Não vai aparecer porque ele está sem saída, cara. Ele está no córnea. Então ele precisa nesse momento respirar. Porque o problema é que ele está no córnea então ele tem que tomar uma decisão. Largo a mão ou abraço ele de uma vez por todas. Ele vai ter que tomar essa decisão. Então o que ele precisa? Ele está desesperado. Ele precisa agora de uma cortina de fumaça para ele dar uma respirada. O que eu vou fazer? Entendeu? Para o sistema ajudá-lo. Sei lá, eliminar o Maduro, fazer uma negociação com o Maduro para fugir. Alguma coisa. Mas pode estar preparado para a cortina de fumaça que vai chegar aí a qualquer momento porque já tem uma semana que não falam no Bolsonaro. É isso aí. Fabio, nós já vamos para mais uma matéria. Eu quero agradecer as pessoas que fizeram doação no Pix. Eu faço questão disso porque a gente tem que ser grato a quem ajuda aqui aos nossos canais e tudo mais. Eu faço isso de coração. queria agradecer a Roseli Cardoso de Barros, ao Márcio Nassif Maluf, a Evilândia Gomes da Silva, quem mais? O Márcio Nassif Maluf de novo, José Arquimedes, Jailson Francisco, Valéria Cruz da Silva, Daniel Adelino. Muito obrigado a todos vocês que fizeram o Pix. a chave Pix está aqui, em todo o tempo na tela, pixmariorobert arroba gmail.com você faz uma doação de Pix de qualquer valor você ajuda aqui o Mário Robert a tomar um cafezinho de hoje aqui. Lembrando que eu trabalho aqui e o Fábio também de domingo a domingo, o Fábio lá no canal dele é todo o tempo, todo o dia, o Fábio está ficando milionário, só que eu ainda preciso ficar milionário aqui, pessoal. Não, não é você, você tem o primo do Paulo Maluf aí te dando Pix? Pois é. O cara deve ter entregado dois milhões de reais no seu Pix porque o primo do Paulo Maluf te descobriu que o Paulo Maluf tinha 300 milhões só em uma das contas no exterior. Queria eu ter no meu canal o primo do Paulo Maluf e entrar no meu canal e ajuda aí. Ajuda aí. O Paulo Maluf tá aí, pessoal. Pixmariorobert arroba gmail.com Tá bom? Até o final do vídeo, até o final da live da nossa transmissão aqui, se alguém fizer uma doação, farei questão de agradecê-lo aqui nominalmente durante a transmissão, tá bom? Vamos então seguindo aqui, olha só essa matéria aqui pra gente fechar, Fabião, olha só. Olha só que interessante essa matéria aqui. Governo se nega a informar dados de vacinação de Janja. Ela não ocupa cargo público. e aí, Fábio, o que você me disse disso aqui? Cara, primeiro... Eles queriam tanto saber os dados de vacinação da filha de 12 anos do Bolsonaro. Eu não entendi agora, que cargo público que ela exercia? Ministério Infantil? Mano, a Michelle e Bolsonaro, eles ficaram sabendo tudo, né? E graças a Deus, porque melhorou ainda a Michelle, né? Porque ficaram sabendo das visitas de pastor, de visita de menina que ensinava ela a falar na língua de Libras, quer dizer, manicure, uau, os escândalos da família Bolsonaro, a manicure da Michelle, o pastor da Michelle, é só isso. Agora, imagina se nós soubéssemos as visitas da Janja. Imagina, imagina isso, sem não falar nada. Calma, Fábio. Calma, Fábio. Queto aqui. Mas aí, a Janja, ela vai para a Olimpíada, ela vai para tudo quanto é lugar do mundo, ela viaja junto com o bandido do Lula para todos os lugares, mas ela não pode informar porque não tem um cargo público. A Michelle e Bolsonaro também não tinham, mas informaram tudo, né? Tudo, tudo. Arrancaram tudo, a força de todas as informações da Michelle e eles arrancaram. Agora, a pergunta é bem simples, Será que ela não sofreu a picadinha? É a pergunta que fica por aí, né? Eles encheram tanto saco com isso, velho. Muito estranho. Eles encheram tanto o nosso saco com isso, olha aí. Olha só que desenho bacana aí, O Titanic, só que esse Titanic aí está afundando mesmo. É igual o outro. É igual o outro. É o próximo destino, vai afundar. Essa é boa, o próximo destino, vai afundar. Aí, ó. Meu Deus do céu, como fizeram a caricatura da Janja igualzinha, hein, meu? Sensacional, cara. É isso aí, está afundando o barco. Mas é engraçado, né, Fábio? Olha só. Quer dizer, a Janja não tem nenhum cargo público, mas ela pode oficialmente ir lá nas Olimpíadas e representar o presidente da República que tem um cargo público. Ué, não entendi nada, Fábio. Não entendi absolutamente nada. Janja representa o Lula em várias vezes, e o Alckmin vai... Olha, ele joga o Alckmin na fogueira, ele manda o Alckmin visitar o terrorista lá do Hamas, e a Janja, não, a Janja vai visitar o amiguinho dele que pula no matinho de mão dada com ele, que é o Macron. Ela vai visitar o homem que gosta de velha e o cara vai lá conversar com o terrorista, cara. É uma coisa assim... Cara, olha como é que o Brasil já era, né? A moral do Brasil ela tá a zero, cara. Ela tá a zero. O cara olha pro Brasil, virou paizinho, o Brasil virou paizinho, entendeu assim? Triste, cara. Triste. Ou seja, se a gente for parar pra pensar, o Lula mandou os dois pra se fufu. É, exato. De formas diferentes. Mandou os dois pra tomar na tarraqueta, Fábio. Exatamente. O Lula mandou os dois se explodir. O Lula... É, isso aí. De formas diferentes. Vamos terminar, então, a nossa live aqui em grande estilo antes que a gente vá adiante, né, Fábio? E a gente perca nossos canais de vez. Fábio, muito obrigado. Fala aí de sua live às três da tarde, meu amigo. É, a gente vai bater um papo hoje às quinze horas, como sempre, né? Falando o que tá acontecendo agora, né? Falar sobre o Brasil, os Estados Unidos, a Venezuela, o que está acontecendo aí. Porque as pessoas precisam, mais uma vez, pessoal, falar de Venezuela é falar de Brasil. O Lula vai ou não vai soltar a mão do Maduro? Isso aqui, cara, é uma expectativa, assim, muito grande, né? Então a gente vai bater um papo aí forte hoje às quinze horas. É isso aí, meu amigo. Então, às quinze horas, lá no canal do Fábio, todos os dias, aqui, sempre ao meio-dia, tá? Depois aí na frente, se vocês quiserem, eu vou abrir uma live mais tarde, mais à noite, mas aí, mais pra frente aí, se vocês quiserem, tá bom? Entre no nosso grupo, tá? Tá aí, eu vou jogar no chat de novo. Grupo Direita Godzilla no WhatsApp, tá bom? Lá a gente bate um papo, vocês batem um papo aí com o pessoal do grupo, do chat, e que Deus abençoe grandemente o dia de vocês, a gente traz mais informações ao decorrer do dia. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando por um Brasil melhor. Até breve. Tchau.